da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Vou suspender a reunião por dois minutinhos só para um entendimento. ...posições da comissão. A presidência altera o dia e horário de realização das reuniões ordinárias de quinta-feira às 10 horas para terça-feira às 10 horas. E indaga os deputados se estão de acordo. Deputado Leandro Genaro. De acordo, presidente. Deputada Marli Ribeiro. De acordo. Fixado o dia e horário das reuniões ordinárias para terça-feira às 10 horas. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 3.550, de 2022, em turno único de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que declara de utilidade pública a AMAR, Santana do Paraíso, Vale do Aço, como sede do município de Santana do Paraíso. A relatora da matéria, deputada Marli Ribeiro, opina pela aprovação do projeto na forma original. A senhora gostaria de fazer a leitura. Em discussão, o projeto... Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados... Deputado Leandro Genaro? Voto sim. Deputada Marli Ribeiro? Voto sim. Meu voto é sim. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimento da deputada Marli Ribeiro, que solicita audiência pública para debater o que o Estado tem feito para a prevenção, combate e tratamento ao tabagismo. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento de autoria da deputada Marli Ribeiro, audiência pública para debater o trabalho e participação das entidades que atuam na recuperação de dependentes químicos, comunidades terapêuticas, nas políticas públicas do Estado. Em votação, requerimentos. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Leandro Genaro, uma audiência pública para debater iniciativas e políticas públicas para o combate às drogas e a violência nos estabelecimentos de ensino em Minas Gerais. Requerimento em votação. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Agora eu passo a presença para a deputada Marli Ribeiro para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento, comissão, 1282, 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o consumo de álcool e outras drogas e impulsividade sexual entre os agressores sexuais e pedófilos, por ocasião do relançamento da Frente Parlamentar juntos com a pedofilia. Sala das Comissões, 18 de abril, 2023. Delegada Sheila, autora. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência à deputada delegada Sheila. Eu indago aos deputados se gostariam de fazer alguma colocação, se há alguma matéria. Deputado Leandro. Senhoras deputadas, deputada delegada Sheila, deputada Marli, eu só quero rapidamente trazer aqui uma justificativa desse requerimento de audiência pública, que foi aprovado aqui, de minha autoria. É que, claro que na audiência nós vamos entrar em detalhes, mas nós recebemos no nosso gabinete denúncia de alguns fatos muito preocupantes ocorridos em escolas estaduais, em especial na região ali do bairro Pindorama, aquela região ali, bairros adjacentes também, mas principalmente no Pindorama, aqui na região metropolitana. E recebemos não só denúncias verbais, como materiais em vídeo, em fotos, de, repito, fatos, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, preocupantes, que têm acontecido com a anuência até da direção da escola, dessa escola em especial, e que nós, aqui tenho certeza, quando eu digo nós, porque eu conheço o pensamento da deputada Marli e da deputada Sheila, não compactuamos com esse tipo de coisa, que, basicamente, além da questão das drogas, que é um fato que eu quero entrar em detalhe também na audiência, mas a promoção dentro das escolas de um comportamento que nós consideramos inadequado e que não é papel da escola. Então, nós solicitamos essa audiência e vamos convidar bastante pessoas aí que testemunharam os fatos, que acompanharam, que receberam as denúncias, para a gente poder, quem sabe, no final, chegando a uma conclusão, pedir uma interferência da Secretaria de Educação aqui do Estado. Então, é isso. Obrigado. Deputado Leandro Genaro, parabéns pela propositura, o senhor tem toda a razão. Esses dias mesmo, eu comentava com algumas pessoas aqui na Assembleia que a nossa realidade, a realidade da nossa faixa etária foi muito diferente em relação às escolas. Eu sou oriunda de escola pública e eu posso dizer que, durante todo o meu período educacional, eu nunca presenciei nenhuma pessoa vendendo drogas na porta da escola, nunca algum colega ou conhecido sequer me ofereceu algum tipo de substância ilícita, nunca, nem no ensino médio. Já tem um tempinho. Mas a realidade hoje, ela é assim, absurda, absurda. Em qualquer estabelecimento educacional que nós vamos, infelizmente, a gente vê as pessoas ofertando drogas para os alunos nas proximidades, quando não na porta do estabelecimento. Isso é muito sério. E nós temos notícias, inclusive, de comércio de substância ilícita dentro das próprias escolas. Alguns que vão para lá apenas para comercializar substâncias entorpecentes. Eu mesma fiz uma emenda parlamentar para uma escola estadual, onde eles fizeram questão de colocar as câmeras de vigilância dentro da escola por conta desse motivo específico. Estava causando muitos problemas para poder identificar e inibir a venda de substâncias entorpecentes dentro da escola. Isso é algo muito sério. Então, essa questão da violência tem tudo a ver. Nós sabemos que as drogas é responsáveis pela maior parte dos crimes que acontecem. Inclusive, eu penso que o senhor tem toda a razão quando faz esse link da questão das drogas com esses ataques, com os vários tipos de violência que vêm acontecendo no ambiente escolar. Nós sabemos, cientificamente falando, que a pessoa que faz uso de substância entorpecente antes dos 26 anos fica realmente com problemas, com transtornos mentais, porque o córtex cerebral não está totalmente formado ainda. Causa psicoses, esquizofrenia e vários outros problemas mentais, que muitas vezes até ocasionam esse tipo de ataque violento. E como é um assunto que está acontecendo, sim, é uma realidade, está em pauta, eu sugiro que nós dêmos prioridade ao deputado para a realização da audiência pública. O senhor tem toda a liberdade aqui nessa comissão, obviamente, de organizar a audiência da maneira que o senhor achar melhor. E, inclusive, nós podemos tentar até uma audiência extraordinária para um horário onde o senhor entenda que os convidados poderão participar de forma mais profícua. É um assunto importante e relevante. Então, essa é uma colocação que eu gostaria de fazer, a outra colocação é relacionada à reforma administrativa que nós aprovamos hoje aqui nessa casa e dizer que a nossa comissão já teve uma primeira vitória. Nós não entramos muito no MED, nem chegamos a fazer audiência pública, mas discutimos muito aqui a questão do rebaixamento da subsecretaria de política sobre drogas para a superintendência, como foi proposto na reforma administrativa. Mas nós, todos nós, todos os membros da comissão, explicamos para o governo, buscamos os nossos apoios, que nós não poderíamos aceitar isso e foi acatado, foi para o texto que nós votamos e aprovamos hoje a permanência da subsecretaria de política sobre drogas e também da subsecretaria de proteção à criminalidade. Então, ficou muito bom e nós agradecemos por esse entendimento da casa com o governo. São essas minhas colocações. Deputada Marli, Sari. Quero aqui cumprimentar também o nosso deputado, Leandro Genário, pelo requerimento da pedida de audiência. Nós sabemos a importância de uma audiência pública quando nós trazemos à comunidade os segmentos para estar participando e discutindo e trazendo também para nós, talvez, ou até uma ajuda, uma solução. E nós sabemos o quanto nossas crianças estão precisando de proteção. Nós sabemos que esse momento, o momento que se discute a violência, a violência contra a criança, essa assassina nas escolas, mas existe algo que parece silencioso que nós precisamos atentar aqui à questão das drogas, que tem, infelizmente, ceifado a vida de muitos jovens. E esses jovens iniciam o vício ali na infância, na adolescência. Então, assim, quantos jovens hoje são assassinados, quantos morrem por causa das drogas? Então, nós precisamos realmente trazer nossa atenção para a proteção das nossas crianças e, principalmente, nas escolas, onde, infelizmente, a gente sabe, eu sei disso, que porta da escola sempre tem ali as pessoas que estão ali comercializando as drogas. Mas eu também pedi aqui, senhora presidente, deputado Leandro Janari, trouxe também dois requerimentos aqui que eu gostaria de mencioná-los, que, para mim, é de grande importância, desde quando nós fomos aqui eleitas para estar nessa comissão tão importante, que é a Comissão da Vida, de Políticas Públicas sobre Drogas. existe uma droga também que é lícita, que é o tabaco, o tabaco e o álcool é lícito, mas, para mim, é a porta de entrada para as outras drogas e, às vezes, nós não mencionamos, não falamos sobre essa droga, que é, infelizmente, quantas vidas que são ceifadas por causa do tabaco, do uso do tabaco, do álcool, e nós colocamos aqui nessa audiência pedindo para debater o trabalho de participação do Estado, o que o Estado tem feito para prevenção e combate o tratamento do tabagismo. E nós sabemos a importância que tem o tratamento do tabagismo quanto as pessoas que, infelizmente, estão aí até morrendo por um câncer, câncer de boca, pulmão, tudo consequência do uso do tabagismo. Então, essa audiência pública também será de grande importância, porque, se é para nós defendermos a vida, defendermos as nossas crianças contra todo tipo de violência e consequências ruins, vamos trabalhar de forma geral. Também, nós pedimos aqui também uma audiência pública para debater o trabalho e a participação das entidades que atuam na recuperação de dependentes químicos, comunidades terapêuticas. Nós sabemos o quanto essas entidades têm trabalhado, têm lutado, às vezes, sem estrutura nenhuma, às vezes, sem condição para estar recuperando aquelas pessoas que realmente resolvem e optam em sair das drogas, sair da dependência. Então, no meu gabinete, desde que eu fui eleita, estou aqui na Assembleia, eu tenho recebido inúmeras representantes de entidades que veio para trazer para nós demandas e clamando por, nossa, agora, já que a senhora está nessa comissão, tanto a delegada, a Sheila, quanto o deputado Leandro Genário, que é da área, então, acredito que a senhora vai ter um olhar mais sensível com essa causa e, com certeza, foi um dos meus pedidos quando eu vim para a base, para o governo, era fazer parte dessa comissão, porque a gente trabalha há mais de 30 anos nessa área, na recuperação de pessoas que, infelizmente, foram vítimas de álcool e drogas e a gente sabe a dor que a família passa, o sofrimento, as causas, o prejuízo que as drogas fazem numa família e numa sociedade. Então, esses dois pedidos de audiência aqui para nós é de grande importância que eu acho que é o ponto de partida para a gente conduzir os trabalhos aqui da presidente. Obrigada, deputada Marli. Parabéns também pelas sugestões superimportantes. Nós estamos com bastante requerimento já aprovado de audiências públicas e eu gostaria de fazer uma sugestão e saber a opinião dos colegas para a gente pegar, por exemplo, fazer um rodízio e a gente já começar a marcar essas audiências públicas dentro dos horários disponíveis que a casa tiver para o nosso horário da reunião, pode ser também. Ou então, dependendo do caso, a gente pode tentar horários disponíveis para sessões extraordinárias para essas audiências públicas. Então, a gente poderia fazer um rodízio à sugestão que eu faço, começando pelo Leandro de Leonardo, porque essa pauta é uma coisa que está em alta e depois a deputada Marli, depois eu posso fazer, acho que só nós três fizemos até agora requerimentos e a gente vai fazendo esse revezamento. Se um outro colega, dentro desse período, apresentar um requerimento, a gente encaixa e vai fazendo esse rodízio para a gente manter uma constância dessas audiências públicas, que elas são importantes e nós já temos muitos requerimentos aqui aprovados. E falar também que nós já temos, nós já marcamos, conseguimos uma agenda, inclusive com o superintendente de Política Técnico-Científica, doutor Tales, que é o médico legista lá da Polícia Civil, para que nós vámos ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, conhecer as instalações e o trabalho realizado na perícia de drogas, bem como verificar em loco, lá no local, a elaboração de laudos definitivos sobre as substâncias entorpecentes e dos dados estatísticos de constatação nos exames de mistura da droga fentanil. Então, esse vai ser o nosso primeiro passo para nós podermos entender um pouco mais essa questão técnica das drogas, dos laudos, a estrutura que nós temos aqui no estado de Minas Gerais. Então, vocês já podem buscar mais informações para nós podermos elaborar perguntas lá, tirar as nossas dúvidas. Vai ser no dia, nós vamos encaminhar para o gabinete, 24, não é? Que horas que é? Não, 15 horas. dia 24, às 10 horas lá, não é? Aqui. 15 horas lá, no local. Então, aí nós podemos definir se nós vamos juntos ou se encontramos lá. É na Avenida Augusto de Lima, 1833, no centro. Então, eu acho que é uma oportunidade para nós que estamos na Comissão de Frentamento das Drogas, que nós vamos até o local que faz essa constatação. E os peritos, eles são muito experientes para passar muitas informações para nós. Então, eu acho essa visita importante antes de nós darmos seguimento à audiência pública sobre a questão do fentanil. Até a deputada Marli fez um requerimento. E depois nós teremos outras visitas técnicas também. Está bom? Pode ser? Então, é porque a data, na verdade, veio de lá. é uma segunda. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião de amanhã às 10 horas e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. e aí e aí e aí